E aí galera, China do IPMN, parceria com a moto.com.br, vou apresentar para vocês aqui essa máquina Drive Explorer XCX 1200, é até meio complicado de falar tanta letrinha, desde o lançamento de 2011 para presente data, inúmeras mudanças, principalmente na parte de segurança e tecnologia, a Trailer está avançando bruscamente, ano após ano, buscando isso daí para o público preferido das multistradas, as motos Big Trail. Essa daqui, por exemplo, está com toda a suspensão semi-ativa, se vocês olharem aqui, um novo desenho de quadro, bengalas WP de 48mm, geralmente quem opta por WP é a galera de competição, suspensão fenomenal, lá vem com o TSAS, que é o sistema semi-ativo de suspensão da Drive, isso tudo controlado no painel, em movimento, dependendo da situação que você se encontra de uma estrada bem pavimentada, indo para sua fazenda, por exemplo, entrando na estrada de terra, sem parar, sem perder tempo, com muita segurança, você consegue fazer a seleção de molde dela, e dentro de cada molde ainda você tem várias opções para trabalhar com mais estabilidade, menos, mais rigidez, mais conforto, aí depende da tocada de cada piloto. E no painel da 2016, todas as informações necessárias, conjunto de luz, de atenção, de aviso, de advertência, e no lado do LCD aqui nós temos todos os comandos, comandado pelo lado, pelo punho esquerdo, aqui na frente eu dou um destaque para quem eu vou estar usando, por exemplo, a bolha, aqui na parte de baixo eu tenho os controles para regular o mapa, então eu posso fazer a seleção do molde dela, o road, off-road e o rain, e em cima de cada configuração dessa daqui, vamos para selecionar o road, por exemplo, nós temos o ABS, o mapa, controle de tração, e a partir daqui eu ainda consigo fazer uma variação entre, nós temos nove posições, de conforto até o esporte, ou seja, do bem macio até o mais firme, para o modo molde. Essas outras três opções, o proprietário que seleciona o que ele vai querer no display dele, se é o quilômetro por litro, tempo de viagem, odômetro, odômetro parcial, aí já é tudo opção do próprio piloto. Então, o que interessa para a gente seria nessa parte aqui, onde está mostrando o modo road, e dentro do modo road eu consigo fazer ainda toda essa seleção aqui do TS-AS, que é o sistema de suspensão dela. não só isso, pensando no conforto do piloto e passageiro, nós temos um plug de 12V logo no painel dela, nós temos um segundo plug de 12V debaixo aqui da armação da aranha dela, e um USB de 5V ainda dentro do porta-luvas, se você quiser deixar alguma coisa carregando durante a viagem, segura o seco, larga ali dentro, e mais dois aqui, um para o piloto e um para o passageiro. O que a Trive veio com um pacote de tecnologia agora na Taiga, ela tem o TS-AS, que é o sistema de suspensão semiativa, ela entrou com o módulo CCU, que é o controle da unidade de chassi, e o módulo ILU, que é a unidade de medição de inércia. Esse módulo de medição de inércia, ele calcula desde a inclinação da moto, dos terços do guidão, aceleração vertical, longitudinal, tudo isso daí ela faz no pacote e manda informação para o módulo TS-AS e começa a fazer o acervo na moto sozinha. Algumas motos que se dizem eletrônica, na verdade é um ajuste eletrônico, um pré-ajuste da suspensão, ao invés de usar uma ferramenta, usa-se via botão, essa daqui não, essa daqui ela é o semiativo que em movimento, de acordo com irregularidade, carga aplicada na moto, ela vai se ajustando e mantendo ela segura, cada vez mais segura. Ela ganhou um módulo também de ABS e controle de tração, que funciona também em curvas, os ABS antigos não funcionavam em curva, todo mundo sabe que a moto foi desenhada para andar com uma roda atrás da outra em pé, então quando se aplicava o freio em curva, a moto tinha tendência de levantar e perder trajetória, hoje em dia com todos esses cálculos do módulo IMU em conjunto com TS-AS, ela consegue calcular o ângulo, o peso, o freio, carga, a suspensão, calcula tudo isso daí e acerta a moto sozinha, para que você tenha uma pilotagem tranquila, segura, confortável, por opção. Se quiser aquela coisa mais radical de fazer uma trilha até com ela mais pesada, você tem as opções também de entrar no módulo dela e começar a mudar o comportamento dela, soltando mais força ou amarrando mais, mexendo na pré-carga de suspensão, então a multimoto na sua mão agora. Na 2016, o motor continua os três cilindros tradicionais, o triple em linha, 1215 centímetros cúbicos, dá o nome a moto de 1200, escapamento de inox, a ponteirola bem desenhada agora, caixa de câmeras com as seis marchas, tradicional de força da drive, porém um pouco mais alongada, isso soltou um pouco mais o motor e gerou até uma economia de gasolina, de combustível. Essa parte de economia vem com a ajuda também dessas aletas, incorporadas aqui na capa do tanque, que melhorou a aerodinâmica da moto e resultou também na ajuda da economia de combustível. Já dependendo do tamanho do condutor, ou mesmo por opção de mais ou menos vento, a drive tem a opção também de posição de bolha, controlada pelo painel, pelo punho esquerdo, onde ela dá uma variação de altura e ângulo da bolha. Então de acordo com a necessidade, ou mesmo chuva, ou um dia quente que você não queira, ela na tua frente, você tem a opção de controlar a altura dela, passar por cima de você ou não. Na 2016 também, estamos com a roda raiada, porém ela é ancorada por fora do aro, para o centro do cubo, então permite o uso de pneus sem câmera, isso é o que facilita muito na estrada para um reparo rápido. Pinça monobloco radial Brembo, melhor qualidade possível, então num conjunto que nós estamos aqui entre WP, Brembo e uma rodinha muito bem montada, roda raiada com pneu sem câmera, um ótimo sistema de estabilidade, segurança, conforto. Temos um kit de proteção também que já vem na moto, proteção de, protetor de mão, de ponta a ponta 93 centímetros, tamanho aparentemente grande, mas passa muito bem para os corredores. protetor de motor e protetor de alumínio de peitoral de motor também, esse aqui é o famoso skid plate, então todas essas partes aqui já originais da 2016 também. E para facilitar a vida no inverno, nós temos um aquecedor de manopla, muita gente acha besteira, mas faz uma diferença enorme para quem anda a longas distâncias procurando os desertos da vida durante o inverno, isso ajuda demais. Temos também aqui no punho direito, o pisca-alerta e acionador de piloto automático. Ele só pode ser acionado a partir de 15 km por hora, para não haver qualquer tipo de perigo, qualquer toque no acelerador ou freio, ele é cancelado e o piloto que reassume o controle da moto. Tchau! Tchau!